redes sociais porque eu não sou politicamente correta e porque digo as coisas e porque algumas vezes essas coisas ofendem. Neste caso da Mafalda Sampaio, de ela ter dito que não era feminista, eu fiz um texto no Instagram e disse o nome Mafalda Sampaio porque não fazia sentido para mim eu estar a falar de uma situação que toda a gente ia perceber do que é que eu estava a falar, toda a gente ia perceber que eu me estava a referir a ela, mas não ia falar dela porque ficava mal a falar dela, eu não a ofendi, eu não a ataquei, eu disse só que vi uma coisa no Instagram da Mafalda Sampaio que me fez pensar sobre determinado tema e peguei naquilo que ela disse e a partir daí construí um pensamento muito superior à Mafalda Sampaio porque a Mafalda Sampaio não é maior que o feminismo, apesar de ter meio milhão de seguidores, a partir daí de si, um comentário, uma opinião muito maior é ela, mas como mencionei o nome dela, as pessoas foram logo lá a comentar do tipo, tu queres a fama, para de obrigar as pessoas a terem a mesma opinião que tu, sei lá, para de chorar, não chores tanto, coisas assim e eu só pensei, mas vocês liram o texto, vocês só devem ter lido a primeira fase de Mafalda Sampaio, leram lá Mafalda Sampaio e pronto, e ficaram a achar que eu tinha ofendido e que tinha, eu vou lá, pessoas tentaram dizer, estás a necessitar ao ódio, o quê? Eu falo nela numa frase e depois explico que o feminismo é uma coisa simples e que nós não temos que dizer, não temos que ter medo de dizer que somos feministas.